O Gelson vem acrescentar porque nós tínhamos dois avançados, tínhamos o Hélder Guedes e tínhamos o Yazalde. Tínhamos também anteriormente o Tazos Caramanos, mas o Caramanos saiu e, portanto, era importante reforçar essa posição. Foi possível reforçá-la neste momento e, naturalmente, a expectativa é que o Gelson se adapte o mais possível àquilo que é o nosso contexto de jogo, a nossa filosofia de jogo e, acima de tudo, os nossos princípios, para que, em contextos muito claros, onde a componente tática e o equilíbrio são fundamentais, ele possa também dar o seu contributo de forma cabal. É um jovem com um potencial grande, naturalmente, e cá estaremos para promover da forma correta e, a seu tempo, a integração total dele, para que ele possa o mais rapidamente possível ajudar-nos, como hoje ajudou. É também o meu trabalho de treinador fazer isso mesmo.